Música Estamos aqui na Construtora União de Votoporanga para mais uma assinatura de contrato com os nossos clientes Jean e Diane. Jean, como você está se sentindo em relação a esse novo passo na sua vida? Estou me sentindo muito feliz com esse sonho realizado. E você, indicaria a Construtora União para algum amigo seu? Sim, com certeza. Você, que também tem o sonho da casa própria, venha falar conosco. Entre em contato com os nossos consultores. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.